Bem-vindo ao Watchmodo Brasil, e hoje veremos 10 momentos bizarros da entrevista de Jeffrey Dummer. Nessa lista veremos alguns dos momentos mais assustadores e estranhos das entrevistas com o serial killer Jeffrey Dummer. Qual desses momentos te dá mais arrepios? Conta aqui nos comentários. 10 – Um cara normal. Uma coisa que é sempre reparada nas entrevistas de Dummer e no seu comportamento no tribunal é que ele parecia um homem completamente comum. Em 1993, Nancy Glass, da Inside Edition, conseguiu uma entrevista com Dummer no Instituto Correcional da Columbia, em Portland. Ela apareceu recentemente no NewsNation com Chris Cuomo, no qual ela lembrou que Dummer parecia muito normal, e isso era a coisa mais assustadora sobre ele. Na verdade, essa imagem e a sua capacidade de manipular o fizeram enganar a polícia quando uma das suas vítimas escapou, algo que provavelmente não teria acontecido se ele fosse mais do tipo o Charles Manson. Se ele fosse como o Charles Manson, você diria que poderia ver isso chegando um milho longe. Mas, porque ele era tão normal, ele conseguia sair com tanto. É o que o fez tão terrifício. Número 9 – O motivo. Quando Jeffrey Dummer foi pego, ele não se conteve em confessar ou explicar a motivação por trás das suas ações imperdoáveis. Em uma cena extra, lançada recentemente da entrevista de Nancy Glass, Dummer disse que não matou por raiva ou ódio, mas porque, como ele mesmo disse, queria manter as suas vítimas com ele. As suas necessidades aumentaram, resultando em canibalismo. O tom monótono e prático da voz de Dummer é especialmente perturbador. Não parece ser uma questão de companheirismo, mas sim a forma mais completa de controle que uma pessoa pode ter sobre a outra. Dummer admitiu sentir uma emoção sexual com esse tipo de controle, e foi isso que motivou seu canibalismo. Número 8 – Desmembramento Em 1994, Stone Phillips entrevistou o serial killer e o seu pai, Lionel Dummer. Mais uma vez, as ações de Jeffrey Dummer foram recontadas, assim como seus motivos. Phillips não se conteve em sua linha de questionamento e, a certa altura, perguntou a Dummer se havia algo sexual no fato de ele desmembrar corpos. Dummer respondeu sem hesitação que sim, alegando que precisava de comportamentos cada vez mais divergentes para satisfazer seus impulsos. Quando o apartamento de Dummer foi revistado após a sua prisão, vários restos humanos foram encontrados em vários estados de decomposição. Número 7 – Um estado semelhante a um zumbi Com o passar do tempo, Dummer tentou processos para tornar as suas vítimas completamente submissas. A ideia de Dummer era que ele poderia manter a sua vítima viva, mas em um estado alterado, o que ele chamou de semelhante a um zumbi. Na entrevista de Nancy Glass, Dummer falou sobre esse método de maneira estranhamente prática, com a mesma monotonia e passividade de qualquer outra coisa que ele falava, mencionando também que esses métodos nunca funcionaram completamente. Número 6 – Oprimido A advogada de Jeffrey Dummer, Wendy Patricus, conversou recentemente com documentaristas da série limitada Conversando com o serial killer O Canibal de Milwaukee. Na série, ela contou as suas experiências e retransmitiu as confissões e a história de Dummer. Ela se refere às ações dele como um vício que continuou crescendo. Eu acho que ele teve a mesma adicção ao matamento. Como cresceu e cresceu e cresceu, ele precisava mais e mais. Dummer revelou que mal podia esperar. Ele precisava daquela emoção. Número 5 – O sabor Existem algumas fitas de entrevistas que não foram divulgadas publicamente. No entanto, se você realmente quiser saber mais, as transcrições em todo o seu horror estão disponíveis. Em 1992, Jeffrey Dummer foi interrogado pelo FBI sobre uma pista de que ele também era responsável pelo sequestro e assassinato de um menino na Flórida. No final das contas, ele não era culpado, mas a entrevista cobriu outro assunto também. Os assassinatos de Dummer foram discutidos e, a certa altura, ele falou de algo especialmente sombrio sobre as suas vítimas. Quando questionado sobre o que ele fez com alguns restos mortais, ele respondeu, Você já comeu filé mignon, não comeu? Ele então fala de uma forma que gostaríamos que ele não tivesse feito, alegando que é muito macio. Número 4 – Um rosto bonito Tudo isso está relatado nas fitas de Wendy Patrickus, e é assustador para dizer o mínimo. Quando Dummer relembrou o assassinato da sua primeira vítima, Anthony Sears, ele falou sobre a aparência de Sears e como ele tinha um rosto bonito. Ele então decidiu preservar a cabeça de Sears. Essa foi a primeira vez que Dummer tentou esse método para preservar a cabeça de uma vítima, algo que ele, casualmente, se referiu como um… Quando questionado se amava Sears, Dummer respondeu que, se soubesse amar, provavelmente o teria amado. Número 3 – A maleta de transporte Ele guardou alguns pedaços do corpo do menino em um estojo hermético e levou com ele para o trabalho. Ele falou abertamente sobre essa maleta na entrevista de Nancy Glass, e como a guardava em seu armário de trabalho. Você estava quase afastando-a? Sim, mas era o quão forte a compulsão, era o quão bizarro era o desejo. Eu queria manter uma pessoa com mim. Nas fitas de Patricus, Dummer revela que não saiu exatamente como ele gostaria, pois com o tempo não se parecia mais com Sears. No final da entrevista de Stone Phillips, enquanto Dummer estava sendo escoltado para fora, ele apontou algo interessante, uma caixa de equipamentos que parecia com a que ele possuía. Número 2 – O santuário Quando Dummer foi preso, ele estava no meio de um projeto, construir uma espécie de santuário grotesco. Nas fitas de Patricus, Dummer descreveu esse santuário como uma lembrança das suas vítimas. Eu era o meu único mundo privado. Eu tive o controle completo. Esse é o controle último que você tem. Dummer desenhou um diagrama do santuário planejado para Patricus, que ela mostra no documentário da Netflix, e que Dummer realmente assinou. O pensamento por trás disso parece estar relacionado ao controle, mas também como uma forma de manter as suas vítimas com ele. É realmente assustador imaginar Dummer buscando algum tipo de conforto em um santuário de restos humanos. Jeffery construindo o santuário era tudo sobre o poder e o controle para ele, e que cada trago que ele gostou de cada um deles foi algo que agora foi internalizado em sua própria vida. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias! Número 1 – A compulsão O que começou tudo e evoluiu para um pesadelo, de acordo com Dummer, foi a sua compulsão. Em todas as suas entrevistas, ele falou da sua necessidade de matar, canibalizar e realizar outros atos inapropriados demais para serem mencionados. Era como um desejo que ele precisava satisfazer, o que é seriamente perturbador. Essa necessidade tornou-se tão intensa e incontrolável que Dummer se viu sobrecarregado com as vítimas e continuou a matar. Em sua entrevista com ele, Nancy Glass perguntou a Jeffery Dummer se ele ainda sentia essa compulsão depois de ter sido preso. E essa foi a resposta. Eu gostaria que eu pudesse dizer que ele saiu completamente, mas não, existem momentos em que eu ainda tenho as minhas compulsões. Confira esses outros clipes recentes do Watch Mode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos. E aí E aí E aí